Bem-vindos a todos os espectadores do nosso canal do futuro de Massala! Hoje, visitamos uma fábrica de frutos portugueses e tomamos essa oportunidade de explicar para vocês os nomes comuns dos frutos mais populares no português europeu. Aqui temos pêssegos amarelos. Em inglês, yellow, peach. Pêssegos amarelos. Pêssegos amarelos. Em Portugal, o peixe regular é este pêssego. Peixe, em inglês. Pêssego. 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 Outro tipo de pêssego, do Paraguai. Estas são mesmas e muito caras. Outro tipo de peixe. Outro tipo de peixe. Outro tipo de peixe. E aqui temos um tipo de peixe. Com o peixe. Outro tipo de peixe. É chamado pêssego careca. Ou nectarina. Pêssego careca significa bald peach. Há várias espécies de amarelos. Mas, no português, a amarelo é chamada maçã. In this case, we have Masa Fuji. In English, Fuji Apple. Masa Fuji. Masa Fuji. Masa Golden. Masa Golden. Golden Apple. It's the species. It's golden. E Green Apple or Granny Smith. Maçã Granny Smith. Aqui temos Maracujá. Maracujá. In English, Passion Fruit. Maracujá. Temos também Romã. Nas aleita de sound. Romã. Pomegranate. Romã. And a fruit of the summer. Nespura. Nespura. In English, Loquat. Maracujá. Maracujá. Once again. Nespura. Nespura. And here we have Manga. Barco means boat. Because it comes by boat. Here my favorite fruit. Mango. Come by boat. Manga. Manga. We have Manga, but by air. Avião. Mango by air. Esta é mais cara. Cara means expensive. E aqui, Avacate. 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 Avocado. 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 E também Coco. Coco. The exotic fruit. Coconut. Coco. Coco. Here we have a cross between orange and tangerine called Clementina. They're very sweet. Clementina. Clementina. Small oranges. And of course, we had to have laranja. Laranja. Oranges. Laranja. A traditional Portuguese pair. Pera roxa. Pera roxa. Roxa. Pier. Yes. It is a species name. Roxa. And here we have... Pera. Pera. Pier. Beautiful pier. E aqui, uma pera mais verde, pera Williams. Green pears. And here, kiwi. Kiwi. This is the same in English. Kiwi. Kiwi. Yes. We also say kiwi or kiwi. Wow. Melão. Pele de sapo. Which means... Green melon. Or frog. Skin melon. Pele. Sapo. Yes. Pele means skin and sapo means frog. Temos mais uma espécie de melão. Melão amarelo. Melão amarelo. E aqui temos abacaxi, which is a type of sweet pineapple. There are two types, ananás, pineapple, and abacaxi. Ananás has a smaller head, the green section with the leaves, and is a little less sweet, but it is more tangy for the people who appreciate that kind of flavor. E aqui temos uvas pretas. Black grapes. Uvas pretas. Uvas pretas. E aqui, melancia vermelhinha. Oh, so good in summer. Watermelon. Yes. Melancia vermelha. Melancia. E temos três tipos de banana. Banana normal. Banana para cozinhar. Banana pão. Which means bread banana. Depois temos... Banana from Madeira, which is a Portuguese island. We also have bananas. And the banana that comes from Colombia or from Angola, several countries that produce banana. Temos também limão. Yellow lemon. E lima, which is the green lemon. Lime. Green lemon. Yes. People use this to make caipirinha. E temos também papaya or mamão. Another exotic fruit and, of course, another favorite fruit of mine, papaya. Temos também melon berry. Melon berry. Meloa. Meloa. Some people call this cantaloupe. Meloa, cantaloupe. Cantaloupe, melon berry. When you cut this melon berry, it is orange inside. Olives are an important part of Mediterranean cuisine. Aqui temos azeitonas verdes. Azeitonas olives, verdes green. Azeitonas verdes. Aqui temos azeitonas galega, which is a mixed kind of olive in a special kind of brine with herbs. Azeitonas galega. Galega means from Galicia, the style. And here we have the traditional black olives. Azeitonas pretas. Azeitonas pretas. Black olives. By contrast, when you have mixed olives without the mix of herbs, you call it just azeitona mista. Mixed olives. Azeitona mista. Azeitona mista. Espero que tenham gostado desta nossa visita a uma frutaria portuguesa. If you saw any other fruits besides these in Portugal, please write in the comment section. Até a próxima! F fins mal! Música 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 Legenda Adriana Zanotto